Teve uma mudança significativa agora no roteiro deste episódio, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivan Dororo com mais um vídeo pra vocês, uma pequena resenha desse episódio que foi diferente dos anteriores. Confesso que foi bem diferente mesmo, esperava mais um final trágico, mais uma cena triste, chocante. E tivemos justamente o contrário, tivemos um final feliz, mas não só para o Riachimaru, mas já chegou lá, vamos começar do início. Vamos falar desse episódio que começa também já com batalhas, né? Riachimaru e Dororo caminhando pela floresta escutam como se fosse um homem, uma mulher ali no coito, vou chamar assim pra vocês entenderem o que significa. E o Dororo começa a jogar umas pedras ali, falando vou pra casa fazer essas coisas no seu quarto. E aí ele acaba avistando, acima dele cai um cesto de palha, um homem envolto em teias de aranha e uma mulher, quer dizer, um demônio mulher em forma de aranha que estava sugando a energia vital. Desse senhor que estava ali em meio transe, como se fosse uma sucubus, né? Que sussurra desejos e desejos na mente da pessoa. E vemos que esse velho está meio que em transe ali. E essa aranha foge, ela foge em direção a um vilarejo, aonde Riachimaru e Dororo seguem em direção pra tentar caçar essa mulher. A mulher aranha está bem fraca, ela não sugou energia vital o suficiente e acaba voltando a uma forma humana e desmaiando. Ao qual um samurai acaba encontrando ela e leva ela para sua casa sem saber quais intenções e quem ela, aquela mulher. O que eu venho achando bem fantástico em Dororo é a capacidade de transformar personagens secundários em personagens extremamente interessantes. Os coadjuvantes são praticamente melhores do que os personagens principais. Tivemos no episódio anterior a mil e agora temos esse samurai que eu achei fantástico. A analogia que ele faz, por exemplo, quando dá comida, está ali doente, ele acaba achando uma barata dentro do pote e ela acha que ele vai matar a barata e ele solta. E pergunta, por que você soltou essa barata? Ele diz que homens, humanos e insetos são praticamente iguais, todos têm a sua vida. E essa analogia faz com que a nossa mulher aranha fique impressionada por ele ser um humano diferente, afinal ela é um inseto, entre aspas. Então, bem legal. E esse personagem, eles trabalham em minas, em minas de pedras, minerando, como se fosse um sistema de escravidão. E começam a acontecer alguns desaparecimentos, ao qual o Hyakumaru e Dororo chegando a esse vilarejo, já ligam diretamente a mulher aranha como se ela estivesse pegando essas pessoas e consumindo a vida delas. Então eles ficam por ali tentando capturá-la e receber, lógico, a sua recompensa. E o nosso samurai sai para trabalhar todos os dias, inclusive a comida que ele dá para ela comer, ele passa fome, ele não come. É muito interessante ver o quanto ele cuida dela. E isso acaba despertando um sentimento totalmente diferente do esperado. Ela acaba poupando a vida dele durante uma noite, achando que sim, ele é um humano diferente que merece ser poupado. Descobrimos depois que, na verdade, ele tem um trabalho secundário, um trabalho que ele faz durante as noites de lua cheia, o qual pesando também seria algum demônio. Mas não, ele salvava as pessoas desse vilarejo. Como eu disse, parece que eles trabalhavam meio que um sistema de escravidão. E ele ajudava pessoas a fugirem daquele local. Então ele era o sequestrador. Eu achei magnífico. Porém, a mulher aranha começa a ficar fraca por não consumir energia vital. A Rui somente não sustenta ela. E ele acaba falando que ela tem que fugir. Ela não tem um passe de entrada para o vilarejo. Ele vai ajudar ela a fugir para achar um médico e assim cuidar de sua saúde. Então os dois partem. Porém, Hyak, Maru e Dororo acabam entrando em seu caminho. E mais alguns guardas também que acabam ouvindo o diálogo e descobrem que o samurai, que é o sequestrador, não tinha recompensa nenhuma. Era tudo um plano para atrair esse sequestrador. E Dororo também já fica meio bravo ali, né? E aí entra todo o diferencial desse episódio. Porque Hyak, Maru agora com a sua audição consegue discernir o que é moral e o que não é. E ele acaba poupando a vida da mulher aranha porque ele vê que ela gosta do humano. Ela acabou criando uma afeição por ele. Ele acaba sendo atingido por uma flecha. Eles têm um pequeno embate. Mas, mesmo assim, é interessante que ele poupa a vida do demônio. Deixa ela ir embora com esse humano. Então tivemos um final feliz. Mas olha só como é Dororo. Tivemos um final feliz justamente para um demônio. Então o Hyak, Maru também deu um sorrisinho ali no final. Mas olha só que diferença. Porque todos os episódios tinham algo trágico. Ou escutavam barulho de choro. Ou primeira vez que abriu os olhos vinha alguém morrendo nos seus braços. O primeiro final feliz da série foi justamente para um demônio. Que série fantástica. Eu achei fenomenal o jeito que foi contado esse episódio. Um episódio lógico, mas morno. Porque você fica meio acostumado. A cinco episódios tendo um eclipse a cada episódio. Esse teve uma tonalidade diferente. Mas mesmo assim merece o seu destaque justamente por dar um final feliz. Não a Hyak, Maru e a Dororo. E sim a um demônio, a Mulher-Aranha e aquele homem que ajudou ela. Eu achei esse personagem muito bom. Gostei bastante. Estou gostando muito do trabalho que vem fazendo com o Coadjuvantes. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos. O que vocês acharam desse episódio? Desse personagem? Desse suposto final feliz? Deixem nos comentários também a sua pequena resenha. Vamos debater sobre isso. Mas por enquanto é só. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Provavelmente amanhã eu vou estar fazendo um vídeo sobre perguntas e respostas. Eu deixei na comunidade do canal. Responde lá. Responde não, né? Deixe a sua pergunta. E eu vou estar respondendo nesse vídeo aqui com perguntas de vocês. Respostas minhas. Tá bom? Então muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.